Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui de volta com o 7 Days to Die, atualização Alpha 21, estou aqui na minha base, 4h56 da manhã, no último jogo a gente fez as missões da Jain, na outra cidade, eu não consegui terminar porque tava só dando missão pra fazer de noite, então eu voltei pra cá, eu não ia ficar de noite em outra cidade, até porque eu não tô podendo me arriscar muito. Cara, voltei pra cá, a gente botou, já tinha essa mesa de química aí, comecei a fazer uns negócios aqui na base, não sei pra vocês que eu tava arrebentando aqui, e essa madrugada eu passei abrindo, cara, aqui ó, tava bem susto de abrir, tá, essa picareta que eu tô, ela tá bem legal, então eu passei abrindo a lateral, dei uma abridura aqui pra frente, e a gente já aos poucos vai começar a aumentar um pouco essa base aqui, deixar ela mais retilínea, né, do que, aqui tá toda quebrada, aqui ó, quebrada, 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 então eu vou melhorando isso, pra gente conseguir encaixar melhor as coisas aqui dentro também, beleza? Eu vou continuar fazendo missões lá na Jain, e a gente vai terminar tier 2 dela, categoria 2, e vamos pra 3, e depois eu vou pra outro comerciante fazer também, categoria 1 e 2. Galera, antes de começar, eu quero pedir pra você deixar o seu like, e convidar você a se inscrever, se você não é inscrito aí, se inscreve, galera, você me dá um grande apoio, você ajuda muito o canal a crescer, a gente vai junto nessa, se você for inscrito já, cara, porra, valeu demais, valeu demais mesmo, é uma honra ter você como inscrito no meu canal, tá? Vamos aqui pra Jain, cara, eu espero que ela já tenha renovado as suas missões, tá? Preciso de que, meu irmão? Preciso de combustível, era interessante eu ir pro deserto, dar uma minerada, mas eu acho que por enquanto, se eu der uma sucateada nos carros aí, com muita paciência, eu vou conseguir, ó, essa casa parece ser nova, hein, não lembro essa casa, se eu sucatear os carros, eu vou pegando combustível também, então, eu vou fazendo isso, daí quando passar essa lua de sangue, vai ser dia 21, né, a gente tá no dia 18, eu acho que daí eu dou um rolê lá pelo, pelo deserto, bem no começo aí da, da semana, né, da, depois da lua de sangue, daí eu consigo, com mais calma, fazer as coisas, porque afinal de contas, eu tenho que, vou me ter que dedicar aí um dia, um dia ou dois aí, bruxo, pra arrumar minha base da lua de sangue, eu vi ali, eu achei que eu tava pegando, bastante argila, né, mas eu tô pegando mais neve ali embaixo, cara, neve e pedra, não tô pegando muita argila, não, e argila é o que eu preciso pra fazer o upgrade lá, outra coisa que eu quero fazer, que se eu já não puder fazer, eu não sei, eu não vi, eu vou lendo livro, não leio, né, esse que é o problema, de não ler as coisas, mas eu quero ver se eu já liberei a bitoneira, pra fazer cimento, eu já tenho um pouco de cimento, acho que eu consigo fazer, ia ser legal botar um pouco da base da, da horda lá, de cimento, ou eu faço parede dupla, ou eu boto cimento, quem sabe, chegando aqui na Jane, a gente já vai saber melhor, qual vai ser o nosso rumo, ah, tá, aberta, né, eu tava com medo que ela não tivesse aberta, cara, ela abre que hora, 6 horas, ela abre, não me lembro mais, acho que é as 6, né, eu tô comido, tô bebido, aí, renovou, filha, meu deus, é só suprimento enterrado, não tem o que fazer, né, cara, eu tenho que pegar, né, restaurar a energia à noite, e suprimento enterrado, onde é que tá minha motoca, porra, que sacanagem, cara, não é a melhor das melhores missões, suprimento enterrado, ela é sossegada pra fazer, até, de certa forma, mas não é que mais me agrada, eu, cara, eu quero ver se eu faço as missões, se eu viro a missão dela aí, e daí depois eu vou pegando os carros, pensei em pegar carro agora, né, aí o carro dá pra isso, vamos matar essa garante, já era, morreu, eu vou, se tivesse fechada ela, eu ia pegar carro, mas eu vou priorizar as missões, depois, no final do dia, eu pego carro, ou quando eu coloco a gasolina, né, já estamos chegando aqui, ah, esqueci de trazer a bola, a borroca, ah, que se dane também, né, vamos lá, vamos, primeira camada, é neve, não tem o que fazer, né, segunda camada, é argila, mas eu vou na primeira camada, primeiro, sai daqui, ah, agora eu botei a modificação, da mira reflexiva, tá, é, gastei, gastei mais, não se eu precisava, gastei, gastei mesmo, tem que dar uma economizada, aí, ó, mais pra baixo aqui é, mais pra baixo é, argila, porra rapaziada, vocês vão vir direto assim, toma, toma na orelha, bem na orelha, você pegou, não adianta vir, zig-zagueando, não adianta vir, é a morte, cara, John Wick total, vamos logo, vamos acabar logo com isso aqui, cadê, não veio ninguém, eu não sei o que que eu vou fazer com essa neve, até agora eu não achei o jarro, não tem jarro, o que que eu faço com a neve, então, você vai pra que a neve, o rapaziada, apareceu, toma, tem no pescoço, aí, pescoçada bonita, ó o pobrezinho, então, calminho, morreu, tá carregada, tá, tem que manter carregada essa arma, vou fazer o perímetro, aqui, ninguém, ninguém, melhor pra mim, próxima missão, vou pegar mais agilo, acho, acho que se eu cavar, não sei se tem diferença, se eu cavo mais do lado, mais em cima, oh rapaz, corre desgraça, não te vi, toma, 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 pronto, olha os caras vindo lá longe, os alinhadores, pô, podia cair um bolsinho, né, vocês vieram por causa do tiro, né, querido, por causa do tiro, vocês vieram, eu tô ligado, eu tô com um ponto de habilidade, dois pontinhos aí pra gastar, que eu nem me lembrava, vamos pegar uma agila aqui, ator, vou abrir o pau, vou pegar, tá, tô carregado, tá, porcarias, né, pra não dizer outra coisa, né, velho, que eu já vi, ah, pira aí, vem, nossa, dois prêmios, matei aquele outro piranhudo, susto, hein, ó a cabeça, a cabeça, maravilha, vamos entregar a missão pra, Benedita linda, vou falar o Benedito, nosso amigo Benedito, hein, agora eu vou lembrar de ti, cara, is dead, vamos lá pra Jane, parana, 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 opa, vai entrar aqui, manda pra mim, arco composto, hum hum, isso aqui é interessante, hein, eu vou pegar, opção concluída, experimentos esterrados, tá, vou pegar esse arco composto, e vamos tentar, modificação, ah, cabe mais uma, que bandidagem, eu botei errado com ele, tá, como que, esse aqui, cabe quantos, então, tá, esse aqui, cabe duas, é level 4, esse é level 3, e cabe 3, 4, maior que o 3, como é que pode, né, vai tudo bem, importante, importante, aí, importante que eu tô com arco composto, deixa eu ver o seu inventário, tu compra esse aqui, filhote, manda, esse livrinho, acho que vou começar a vender, esse livrinho, será que o Valer Pena vendei, 160 para vender, 160 para vender, se eu ler de novo, dá 55 XP, capinha eu não quero, vamos pegar mais missões com você, 5, 2, 1, suprimentos enterrados, eu não vou ler, porque eu confio no teu, taco, compreendeste, vamos lá, acho que aqui pra trás, 5, 3, 2, marcação no mapa, essa é uma área remota, e de, malignos, é uma área, caminho pra minha casa, bem caminho pra minha casa, vamos lá, não vou perder muito tempo não, vamos fazer aquele esquema que eu falei, cavar mais, pra baixo, talvez, só deixe uma subidinha, opa, calma aí, fiquei com medo agora, deixa uma subidinha, vamos, vou conseguir cavar pra baixo, pegar, agilo, não veio ninguém, segredo que eu cavar pra baixo, então, cara, não veio ninguém mesmo, acho que o segredo que eu cavar pra baixo, tava abrindo por cima na neve, tava vindo um monte de gente, como é que eu achei o negócio já, pra vocês viram, galera suave, veio, a Darlene, essa é a Darlene, né, Dead Galaxy, lá, Legacy, Galaxy, essa é descabeçado, brincadeira, aquela eu acho que é a Darlene, mesmo, isso é o Astejante, morreu, morreu, cara, já achei a bagaça, tá aqui, birola, vamos calibrar minhas armas, podreiro total, né, tomo, 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 carrega, 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 e agora tá suave, morreu, ui, batendo na mãe, ô pilantra, morreram, que bom, vambora então, mais uma missão, uma hora que tenha terminado, né, eu não sei se eu faço as level 3 delas, se eu pulgo pra outro comerciante, faço a unha e dois de outro comerciante, vou ficar viajando muito se eu fizer isso, mas se eu fizer a level 3 dela, tu imagina, vai tá bem Tora, né, o Rekt, onde eu tô fazendo, tô fazendo level 4 já, mas eu queria pelo menos deixar os comerciantes um level mais, mais, acima assim, tipo, não no level 4, mas level 2 no mínimo, então se eu conseguir deixar ela level 2 agora, categoria 2, como aí, categoria 3 na verdade, eu tô já fazendo a 2, então poderia deixar a categoria 3, eu não preciso deixar na 4, na 4 é demais, né, eu posso pelo amor do comerciante, cartucho de espingalho, pistola level 3, eu não quero, diagrama da modificação mira 2x, vou pegar cartucho de espingalho, falou de sangue que tá vindo, pô, tu não virou ainda, filho, eu te me quebre, vamos pegar mais um suprimento enterrado, opa, se não terminar agora, me ferrei-me, porque daí só tem missão à noite, aí, 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 vem no meio das árvores, vem que vem, não bate em mim, cara, eu vou tentar, acho melhor eu cortar, né, eu vou tentar fazer sem cortar as armas, depois a galera vem, eu fico perdidaço ali, melhor cortar, só preciso, ah, não peguei missão, eu vou falar, só preciso ficar perto aqui, mas eu não peguei, então tá tudo certo, dá aquela limpada, acho que deu, né, vamos fazer o mesmo esquema, porra, minha pata tá detonada, tá tudo meio lesionado aqui no meu cinto, tá aí, levou um cavalo subidinha, olha lá o Val Val, ele é da mãe, tá, vamos cavar pra frente agora aqui, já veio gente, cara, tem um urso, tem um cachorro, bom, sossegado, tá vindo, não vou nem falar muito, sai, não vou nem falar muito, fica aí, eu uso, fica, vou tentar pegar aqui mais argila, fica na argila, já deu meio e pouco, saiu alguém do buraco, não, só eu mesmo, 1.300 de argila, hein, eu tô gravando no lugar certo, será, ah, tô, ui, senti que veio gente correndo, quanto é nervoso, né, cara, o resto eu vou, vou na sarrafada, 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 crânio, crânio, perigo, se eu vou, hein, deixa eu dar uma recarregada, beleza, eu tô indo pro lado bom, porque a beirada do círculo tá aqui, depois a gente chega, ai meu deus, não vai me dar, morre, sussi, ui, cara, que mãozada nos cornos, meu deus do céu, me alanhou, ah, que bela merda, que cagada, hein, esse aqui é, aquele, aquela parada, tá, tem que botar, bandagem, que desperdício de mel, que desperdício de mel, um cara pitocão desse, cadê o lobo, tem que ficar de olho nesses, infelizes, vamos lá, isso aqui tá quase um bunker, isso, vinil, corre, agora tô com medo, tá aqui pra frente, ó, achou, 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 vamos carregar, tá carregado, vamos pegar, cara, silenciador, isso é muito bom, vamos focar no, nos, corredores, sai fora, oh, muito susto, hein, galera, galera, veio devagarzinho, sai, sai, se eu traíra, foi esse cara que me deixou manhado, morreu, beleza, cara, é o seguinte, eu tô com todas as, ah, na real, tô com todas as modificações aqui, mas aqui nessa aqui, eu posso tirar essa, e botar o silenciador, vai dar um dano a menos, né, o silenciador, ele dá um dano a menos na, na arma, mas acho que vale a pena, vamos voltar pra Jane, vamos torcer pra que ela tenha, aberto pra nós aí, as rotas, novas rotas, ela abriu rota, velho, eu vou cumprir, a abridura, de rota dela, e já vou fazer as missões, no lugar que ela me mandou, não sei que seja o lugar que eu já tenha feito, né, recompensa, colete milímetros, ó, sete e meia, dois, manda pra dentro, não abriu rota, ai meu deus, quantas faltas será, senhor, não abriu as rota pra mim, é sério isso, eu até sei fora, cara, ela não abriu as rota, pô, tô surpresaço, ai, ai, tá, fator de cura, sugestão que deram, comentário, uma coisa que eu sempre quis botar, vamos botar, tem muitas aqui, que eu já preciso, a, subir a skill, base, né, senão eu não vou conseguir botar, uma delas, deixa eu ver aqui, que é importante, metralhador, metralhador é importante, eu acho mais munição de 762, e se pingardeiro, pede pelo caso, uma crânio, não tem uma pistoleiro, tinha uma pistoleiro, né, pistoleiro exímio, eu vou usar essa aqui, velho, subir um pouco essa aqui, vamos dividindo, outra, outra, outro comentário que teve ali, que, dizendo que o elixir, teve o elixir, ele para zerar, as habilidades, então, importante ir gastando, para a gente, é rico, e eu vou botar, mais intelecto aqui, porque eu quero subir, eu quero subir, ah, dois pontos, um, oh, droga, acabou com a minha alegria, inventivo, mecânico, um ponto, maníaco da moto, vamos pegar isso aqui, será, eu consigo fazer as coisas da moto, velho, guidão, guidão de mini moto, não, 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 tá, 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 detonado, calma aí, e a betoneira, 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 tá liberada, ferro fundido, mola, motor, eu tenho tudo, maravilha, vamos ter cimento aí, logo, logo, tá, sua, desculhambada, não, vou poder mais trabalhar com você, me desculpa, mas a gente vai ter que dar um tempo na nossa relação, eu vou ter que ir para o Hug, aqui do outro lado, inclusive o Hug, o Joel aqui em cima está meio longe, mas o Hug está perto, então, o que eu vou fazer, eu vou para a minha casa, vamos ver esse livro aqui, vamos reciclar esse aqui também, eu vou para a minha casa, eu vou dar um, uma reciclada, nos carros, suave, mas uma coisa suave, só uma recicladinha suave, no caminho, entreiado, onde é que é o caminho, na minha casa, é, para cá mesmo, mas só carro, não vou pegar esses carros grandes não, que demoram muito, e daí, a gente vai para o Hug fazer as missãozinhas dele, daí amanhã a gente volta aqui, na, na querida da Jane, aí ó, carros como esse, eu vou dar uma reciclada, olha, pazinha, levamos já, é um item para vender, pode reciclar com a, chave inglesa, pegamos combustível, já pegamos mola, peças elétricas, radiador, latão, motor, bateria, nossa, fazer a festa, o negócio é ir no deserto mesmo, hein, estou aqui, peguei um, alguns carrinhos, não deu nem 1.000 de combustível, legal é que, isso é fora, legal é que veio um XP, cara, ó, o carro da polícia, eu não vou nem pegar agora não, acho que eu estou perto da minha base, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, isso aqui deve pegar, caminhão zero, cara, bem o que eu precisava, hein, kit de reparo, olha ali meus itens, ó a minha pá, como é que está ferrada, minha pistolinha, se eu quiser fazer missão do Hug, agora ainda, vou precisar dar uma arrumada nos meus itens, se eu quiser ser rápido de casa, vou ter que fabricar, e aí eu não vou conseguir ser rápido, eu acho que eu não tenho muito kit pronto, o cara não chega a 1.000, 988, 993, 996, 1.000, aí achei que não ia chegar, 1.066, o que que tem aqui, o livrinho da bolsa, acho que depois que o cara pega, é muito caro, total, não precisa mais nada, essas bolsa, não é? você vir para quê? caminhão, rapaziada, e tu, tu famigerado, você vai fazer agora, deixa eu terminar isso aqui, vem, Pode vir Tá, acho que tá na hora de eu ir pra minha casa Toma Estou dando aquela rodada pra frente Tá na hora de eu ir pra minha casa Porque eu vi minha mãe me chamar Senão vai ficando muito tarde Sai, idiota Que raiva como pega-se Na cagada, velho Morre, morre, seu babaca Beleza, eu não vou apenar a carma aí não Pra casa eu vou comer Vamos guardar esses itens, vamos lá pro Hug Três horas da tarde, velho Umas duas missãozinhas a gente tinha que fazer lá nele, hein Cara, olhando no mapa parece ser perto, mas Vindo aqui Já parece ser longe Espero que eu consiga fazer missões Vamos parar aqui, ó Ah, eu trouxe um item pra vender Ah, será que Será que eu peguei coisas aqui? Pode ser que não, né Porque Tá fechado os banheiros Olha o combustível Cara, não era minha prioridade pegar item Vou matar esse idiota aqui fora Esses idiotas Não era minha prioridade pegar item Morre Cabeças rolando Passarinho, delícia Precisamos de passarinho Ovos Preciso pegar nos ovos Cara, vamos fechar esse aqui E agora eu não sei se eu pego item O que que eu faço Né Não dá pra Coletar com o Paco Nada Bom, vou dar uma vasculhada Vamos dar uma vasculhada Fazer toque de caixa aí Vasculhização Vasculhante Eu acho que eu não olhei Ou faz muito tempo que eu não vim aqui E resetou tudo, né Pode ser Olha, eu acho que eu já olhei aqui Eu lembro desse telhado Não tinha nada aqui Subindo aqui agora Não tem nada Continuando Não tendo nada Vamos entrar logo nessa Olha, eu peguei Peguei as roupas aqui dentro Oi, é, man Peguei as roupas aqui e tal Reapareceu alguma outra coisa aí Olha, a caixa Normal, né A caixa Reaparecer Ó, portas abertas Eu não abri essas portas Tem alguma coisa aqui Talvez eu não tenha pego tudo Também, não sei Aqui, ó Tá tudo Luteado Vem aqui, meu querido É Deixa eu ser inventário Eu quero te vender Essa pá aqui Tosca Eu comprei umas birita E umas comida com ele aqui agora Eu vou simplesmente fazer o que? Tem cadinho? Não Não quero cadinho Preciso de um cadinho só, cara É, é Não Espero um instante Deixa eu liberar umas coisas aqui É Essas Essas Semente Não tenho pena Não tem Trouxe combustível Caso eu precisar Pra minha motoca Vem aqui agora Trabalhos Dois Mate zumbi Dois oito um Pô, o resto é tudo meio longe, hein Ah, vai se ferrar Que ele só tem duas missões O resto é tudo Suplemento enterrado Pô, cara Eu tô Não tô Não tô Não tô com muita sorte, hein Ele tem duas missões Padrões E as outras três Que ele tem São suplementos enterrados Deixa eu aberto essa porta Ele que se dane também Vem que vem Tudo bom contigo Uma boa noite Pra você também Vou deixar as coisinhas aqui E vão vazar Essa casinha, hein Vamos pegar as coisinhas aqui Tem Olha, eu gostei dos carros, hein Meu Deus Sobe, motoca Vou atropelar esse cara aqui Pronto Morreu? Não Agora morreu Cara, o certo era eu pegar esses carros Tudo aí, hein Pegar o que eu digo Pegar Pegando Pegar De forma Integral Tudo Eu acho que eu vou fazer Tu tá vivo ainda Como? Eu acho que eu vou fazer isso, tá Vamos pegar ele com a chave inglesa Se eu ver se ele desaparecer Eu pego de novo Se vocês estão ligados no que eu tô dizendo A gente aproveita Pra um lado Alguma coisa tem que dar certo, né? Pelo menos vão conseguir um pouquinho de combustível Poder trabalhar de noite aí Aí, olha quanto carro aqui, cara Toma Crânio Quanto carro Se reaparecer tudo de novo Vai dar bastante Melhor que isso Só se tivesse O que que tem aqui em cima? Eu lembro uma vez que eu fiz uma base Mas eu acho que eu não fiz série Fiz uma base numa torre de água Que tinha Que dava pra subir E ficar dentro dela Tá Ar-condicionado Não preciso levar Bom, acho que é isso aí Vou coletar os carros E depois eu vou Pegar a missão Agora eu quero ver Botei aqui um pouco Na minha bag Vamos pegar a missão E Ah, apareceu de novo aqui Eu só quero ver os carros Ah, cara Apareceu os carros, velho Apareceu o carro Que dava pra pegar, né? Isso Isso, garoto Ótimo Já me poupa aí Umas belas Umas caminhadas Certo? Além de estar intocado Pode vir uns itensinhos da hora Mas eu consigo Toma, cabeça voando Que beleza Não consigo pegar de novo Pena que já é oito da noite Vou terminar essa missão aqui Provavelmente vou ter que ir embora Ganhou um total De dois mil e oitocentos De combustível Tinha mais uma chave inglesa Level 6 É o mesmo que eu tenho Nada demais Bom, cara Eu vou na pistola aqui mesmo, tá? Porque Sei lá Sei lá Tá aí, cara de enfesado Cara Categoria 1 É o bicho mesmo, né? Só porque eu tô um pouquinho Level Melhorzinho Essa palhaçada aí Essa palhaçada aí Vou fazer rápido isso aqui Rápido rasteiro Precisa ser ter Não temos muito tempo Essa cidade tá Infestada De Que coisa é o bicho mesmo? Não temos muito tempo Que coisa é o bicho mesmo? É o bicho mesmo É o bicho mesmo É o bicho mesmo É o bicho mesmo Carne podre Toma Pô, adorei esse Esse silenciador Bem gostosinho de atirar com ele Pegar os livrinhos Ó, do carrinho Do motor Os livrinhos Bom E aí rapaziada Nitrato Não to pegando nitrato Carne podre O óculos do nerd Eu já tenho um Mas acho que vou deixar esse pra Tem um barulho Ui É Morreu Minha moto Tá aqui do lado Acho que a gente já veio nesse local Não é? Acho que a gente já veio num local desse É É, já vimos sim Deixa eu abaixar aqui Deixa eu me abaixar aqui Dando furtivo Pronto Tem mais alguém aí Tem um abaixado Que a gente ganha mais Depois aproveitei pra pegar essa caixa Arrgilo Ah, tá aqui ó Ah, tá aqui ó Toma Toma Ô, totózinho Gostoso essa arma Pronto Outro comerciante Otários Otários Que loot bicheira né Minha Nossa Senhora Muito Muito ruim Muito ruim Vamos ver se você vê umas munições Puts Bicheira total Nem pra vir um Eu, cai por aqui Nem pra vir um antibióticozinho Sei lá Certo Certo? Vamo lá 9h19 Vai dar Nosso horário Vamo pra nossa casa Fazer as funçõezinhas de lá Tem tanta coisinha bacana pra fazer lá Cara Vou passar a madrugada cavucando com o negócio Pera só ver o premiozinho que esse Fofete vai me dar Putz, tem que botar como possível ó 15% de gasolina 15% Meu irmão Abre esse negócio Comunica Joga fora isso Joga fora isso Isso também Argira eu vou levar Isso aqui eu posso vender Dá uma guardando Acho que eu vou vender essa bateria também 496 Bateria eu só vou guardar level 6 né cara Não vou ficar guardando essas bicheiras Tá Vou botar Não Fecha ainda Espera por mim Esquece Conjunto de água Livro Ah Munição Quero munição Vou pegar munição por enquanto É Veio meu inventário Vende 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 Esse óculos Eu não sei se eu tenho outro Então por enquanto eu não vou vender É Deixa eu ver seu inventário Cadinho Já procurei ainda não tem Então agora eu posso olhar com calma O que que ele tem aqui de bom Livros Minha arma curta Aplicação de arma curta Melhor habilidade Aplicação de arma curta Tesouro do erro Cara da faca Eu podia comprar uns livros né Eu podia começar a pensar Olha cara Ele comprou isso aqui Comprou por mim por uma miséria Tá vendendo por Eu acho que uns 1000% ele ganha em cima Ensopado falso Vamos comprar Comida nunca Ó 6000 O elixir de esquecimento Esse aí que serve pra Entendi Me expulsou Aquele elixir que serve Pra Esquecer de tudo E Remanejar aí As habilidades Não tá tão caro Eu acho que era 30 mil Agora tá 6000 Cara não tem mais habilidade Pra botar aqui né Mas eu tenho coisas Pra fazer Vou pegar uma madeira Metade da metade Pode ser Pode ser Aqui ó Sempre tem uma aguinha Pra gente fazer Um minuto e cinquenta e cinco Mais um Aqui dois Ótimo É Bom velho Vamos pegar toda essa comida Isso aqui Já é comida feita Comida feita aqui também Tô com os dilatados Uns ingredientes Né Vamos pegar umas águas O resto daqui não é ingrediente Nada Eu não sei porque que eu tô guardando a neve aqui Se a neve eu não consigo fazer mais água com ela Eu vou guardar em solo Não é Tô com mais 6000 de argila Que legal Mais 6000 de argila Mais 6000 de argila Mais 6000 com pedra Pouco cimento Vou ter que fazer cimento Uma areia Tá Vamos ver se dá pra fazer um rango aqui elaborado Hum Torrada de atum Delícia É que vai fubá né Eu tenho Fubá Pão de milho Tenho tudo E lata de ervilha Tenho quatro Será que eu consigo fazer quatro? Dá pra fazer dois Um Por que será? Eu tenho pouco fubá E o chile Vou fazer três Tá Vamos fazer o chile Vai dois minutos e meio Vou botar mais aqui ó Pau É O beco Cara Com ovo Tem alguma coisa que eu posso fazer com ovo? Geralmente Bolo de abóbora Não é mais É Esse aqui eu tinha que liberar ó Mas bolo de abóbora Ou x X Qual é? Cheesecake de abóbora Só que eu tô sem Abóbora Quantos que eu consigo fazer aqui? Sete Eu vou fazer cara Porque isso aqui alimenta bastante Esse Cinco minutos Acho que aqui vai dar Acho que aqui vai dar E o que mais podemos fazer? Tá Agora vem a torrada né Torrada de atum Torrada de atum Eu dava fazer duas ainda? Sim Vamos fazer Acho que eu tinha duas latas só Eu podia fazer mais pão de milho Mas vou gastar água pra fazer Porra Duas torradas de atum Vai cinco minutos e quarenta e dois segundos Caralho Um Dois Três Quatro Cinco Acho que agora vai dar Fechou Rangos Rangos Muitos rangos Vamos separar aqui Vamos guardar o resto Vou Cinquenta e três Saúde Oitenta Água Dez pontos de vigor Tá Não preciso tomar nada tão Tão Forte assim né Vamos tomar esse aqui Que a gente guarda o resto Mira numa água boa Aí também Como é esse não? Aí ó Comidas Muito bom poder cozinhar coisas boas velho Ó Vamos botar esse aqui pra dar uma sustentada Na alimentação Na alimentação Ah porque que eu peguei tudo né Mania Quis organizar na verdade Tá e o que que eu quero ver aqui ó É Betoneira Vamos fazer uma betoneira Pelo menos Ferro fundido Mola Motor E Peças mecânicas Ferro fundido Mola Motor E Peças mecânicas Xablau Xablau Três minutos e cinquenta segundos Vamos guardar o resto Muito bom poder ter material e já ir fazendo né cara Agora meu irmão É fazer o cimento Cimento Aqui ó Que eu vou fazer com cimento E Pedra E areia E esse cimento aqui Eu vou fazer com pedra Então Resumindo Pedra Fazer Pegar muita pedra aí Bom Galera Quero agradecer a companhia de vocês aí Mais um dia Então dia 19 Vamos pro dia 20 21 Nossa terceira Mas eu quero agradecer muito sua companhia Sua participação nesse jogo Eu vou continuar aqui Fazendo A abridura Da nossa base Para transformar isso aqui Num grande pátio E fazer Uma Subseção Fortificada Para o lado de cá Então desce Um grande pátio Com alguns canteiros Essa vez aqui E uma subseção mais fortificada Onde eu boto É Outras coisas Aqui pra dentro Só que pra isso Eu preciso abrir mais Um pouco a lateral E arrumar esse teto Beleza? É isso aí galera Quero convidar você A deixar seu like Se inscrever aqui no canal Faça isso por você Ajuda muito o canal Me motiva muito A trazer novos conteúdos E é muito importante Para que tudo Vá bem Beleza? Vou ficando por aqui Isso aqui foi Seven Days to Die E até o próximo